Lampura é legal que tem uma história que fuso horário lá quase 12 horas, né? E aí a gente foi primeiro para o Barcelona para adaptar a primeira parte do fuso e Malásia a segunda parte do fuso horário. E aí cheguei, assim, completamente perdido, não sabia onde eu estava, o horário. Fui para o quarto e dormi. Quando eu durmo, toco o telefone e o Filipão me chamando, falou assim, Cacá, só falta você no ônibus. Eu chego no ônibus, os caras, todos os caras, né? Batendo palma e o Denilson primeiro a falar, vai voltar, hein, Juvenil. Com 20 anos, você fica naquela, será que ainda dá tempo de cortar? Não, já fica naquela expectativa. Mas você entrou, né? Olha aí, imagens do terceiro jogo do Brasil na fase de classificação contra a Costa Rica. Teus primeiros minutos de uma Copa do Mundo, Cacá. 23 minutos, se eu não me engano, no total. E, cara, é emocionante, porque só de conviver realmente ali naquele ambiente já estava excelente para mim. E, como eu falei, eu jogava aqui, estava no São Paulo. O primeiro encontro que eu tenho com eles é em Barcelona. E aí você começa a admirar, assim, porque eram os caras que você torcia e, ao mesmo tempo, agora são teus companheiros que vão brigar com você para ganhar um título de uma Copa do Mundo. Então, eu olhava para eles com a maior admiração em tudo que eles faziam. Então, da hora que eles desciam para o café, que se comportavam na mesa, como eles treinavam e aí tem a oportunidade de entrar e jogar, é uma coisa, assim, é único. É pouco, é suficiente para eu dizer que realmente foi importante considerar o pentacampeonato. O Brasil e a Alemanha final 2x0, o Cacá estava na beira do campo para entrar, né? Faltou pouquíssimo para você entrar no jogo, entrar na súmula do jogo. É, faltavam, acho que uns 5 minutos, quando o Cacá olhou para trás e falou assim, Cacá, entra. Do jeito que eu estava, só tirei o colete, joguei no chão e fui para a beira do campo. Esses 5 minutos que a bola não saiu, não parou. Ficou ali tocando, o Denilson tomou essa chegada aí, que ele, o juiz não deu falta, seguiu o jogo e termina o jogo, a Copa e eu na beira do campo e aí só foi o tempo de correr no banco, pegar uma bandeira e correr para comemorar. Hum. Hum.